Hoje nós vamos entender a classificação em que cada espírito se encontra, as três ordens e as nove classes. Em qual ordem e em qual classe você está? Com essas informações aqui do vídeo, pessoal, nós podemos olhar para dentro de nós mesmos e termos uma ideia daquilo que nós precisamos ainda melhorar, o que vai nos motivar a evoluir. Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Bom, pessoal, essa classificação leva em consideração o grau de adiantamento dos espíritos, as qualidades já adquiridas e as imperfeições ainda serem desfeitas. Nenhum espírito permanece na mesma ordem e classe, pois todos nós evoluímos. Uns evoluem de maneira mais rápida, enquanto outros de maneira um pouco mais lenta, mas todos nós evoluímos. E esse vídeo serve também para aqueles amigos e amigas que dizem que não querem reencarnar mais. Pois veja, através das reencarnações, nós vamos evoluindo e alcançando ordem e classe superiores a que nós nos encontramos agora. E cada vez que isso acontece, nós chegamos mais próximos da real felicidade. Porque veja só, pessoal, os espíritos de terceira ordem têm a predominância da matéria em relação ao espírito e ainda são voltados ao mal. Então imagine você, sem reencarnar, preso a essa triste condição. Mas à medida em que você reencarnar, você vai evoluindo até chegar na segunda ordem. Onde estão aqueles cujo espírito predomina em relação à matéria, já são voltados ao bem e já gozam da felicidade que você almeja agora. Mas você continua suas reencarnações, evolui mais ainda até chegar à primeira ordem, a condição de espírito puro, de suprema perfeição e gozando da verdadeira felicidade. Felicidade que nós não conhecemos ainda e nem temos condições de imaginar como é. Então nós vamos conhecer agora as três ordens e nove classes de espíritos, informações que estão na Revista Espírita no ano 1 da edição do mês de fevereiro, lá do ano de 1858. Mas veja, pessoal, essa classificação não é uma classificação absoluta, pois nós somos individualidades. Podemos estar em uma classe e ordem, mas isso não quer dizer que somos exatamente iguais, que todos os espíritos que estão nessa ordem ou nessa classe são exatamente iguais. Apenas o conjunto das características de cada ordem é que nós podemos concluir como sendo de caráter definitivo. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dá um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Bom, pessoal, então aqui está esse material que eu retirei lá da revista espírita, a escala espírita, e ela é composta, pessoal, por três ordens e nove classes de espíritos. Então nós vamos começar da mais baixa, que é a terceira ordem, depois vamos evoluir para a segunda, até nós chegarmos na primeira, tá bom? Vamos lá então, ó, terceira ordem, são quatro classes de espíritos, nona classe, oitava classe, sétima classe e sexta classe. E quais são as características gerais, então, dos espíritos nessa terceira ordem? Predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes, tem a intuição de Deus, mas não o compreendem, nem todos são essencialmente maus, inteligência pode achar-se aliada à maldade, pouco conhecimento sobre o mundo espiritual, na linguagem de que usam lhes revela o caráter, a felicidade dos bons lhe é um tormento, e o sofrimento material é mais penoso que a própria realidade. Então as características dos espíritos que estão na nona classe, que são os espíritos impuros, Eles são inclinados ao mal, de que fazem o objeto de suas preocupações, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões. Quando encarnados, os seres vivos que eles constituem se mostram propensos a todos os vícios geradores das paixões vis e degradantes, a sensualidade, a crueldade, a felonia, a hipocrisia, a cupidez, a avareza sórdida. Depois nós temos os espíritos na oitava classe, ainda na terceira ordem, que são os espíritos levianos. Eles são ignorantes, travessos e refletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo, a tudo respondem sem se incomodarem com a verdade. Mais que outros, parecem ligados à matéria e ser os principais agentes das vicissitudes dos elementos do globo. Manifestam sua presença por efeitos sensíveis, tais como pancadas, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação do ar e etc. Em suas comunicações com os homens, a linguagem de que se servem é, por vezes, espirituosa e faceta, mas quase sempre sem profundidade. Depois, pessoal, ainda na terceira ordem, nós temos os espíritos de sétima classe, que são os espíritos pseudo-sábios. Esses espíritos, pessoal, dispõem de conhecimento bastante amplo, porém creem saber mais do que realmente sabem. A linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, suscetível de iludir com respeito as suas capacidades e luzes. Em geral, isso não passa de reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena. E por fim, pessoal, na terceira ordem, nós temos, então, os espíritos de sexta classe, espíritos neutros. Então, pessoal, aqui está o trajeto evolutivo dos espíritos. Espíritos de terceira ordem, né? Primeiro, eles estão na nona classe, espíritos impuros. Depois, eles evoluem um pouco, passam para espíritos levianos. Depois, evoluem mais um pouco, passam para espíritos pseudo-sábios. E depois, evoluem mais um pouco e passam a ser espíritos neutros. E aí, nós chegamos, então, na segunda ordem, que representa uma evolução em relação à terceira. São quatro classes de espíritos. Quinta classe, quarta classe, terceira classe, segunda classe. Quais são as características gerais, então, dos espíritos de segunda ordem? Há neles, então, pessoal, a predominância do espírito sobre a matéria, havendo o desejo do bem. Uns têm ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados aliam o saber às qualidades morais. Conservam ainda alguns traços da existência corporal, na forma da linguagem e hábitos. Compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Todos, entretanto, ainda têm de passar por provas até que atinjam a perfeição absoluta. Como espíritos, sucintam bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal. Quando encarnados, são bondosos e benevolentes com os semelhantes. Não possuem orgulho, egoísmo, ambição, ódio, rancor, inveja ou ciúme. Então, aqui na segunda ordem, nós temos os espíritos de quinta classe, que são os espíritos benévolos. As características deles. A bondade é neles a qualidade dominante. Se alegram em prestar serviço aos homens e protegê-los. Limitados, porém, são os seus conhecimentos. Hão progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Depois, então, nós temos os espíritos de quarta classe na segunda ordem, que são os espíritos de ciência. Distingue-se especialmente pela amplitude de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as de natureza científica, para as quais têm maior aptidão. Só encaram a ciência do ponto de vista da sua utilidade e jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Depois, então, pessoal, nós temos a terceira classe na segunda ordem, que são os espíritos de sabedoria. As qualidades morais da ordem mais elevada são o que os caracteriza. Sem possuírem ilimitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. E depois, então, na segunda ordem, nós temos os espíritos superiores. Em si, reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Da linguagem que empregam, se exala sempre a benevolência. É uma linguagem invariavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem as mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Comunicam-se de bom grado com os que procuram de boa fé e verdade e cuja alma já está bastante desprendida das ligações terrenas para compreendê-la. Afastam-se, porém, daqueles a quem só a curiosidade impele, ou que, pela influência da matéria, são desviados da prática do bem. Quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso e, então, nos oferecem o tipo de perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Então, aqui está o caminho evolutivo dos Espíritos quando eles entram na segunda ordem. Então, são Espíritos benévolos, depois evoluem para Espíritos de ciência, depois para Espíritos de sabedoria e depois para Espíritos superiores. Então, nós chegamos na primeira ordem. É uma classe apenas de Espíritos, uma classe única. Característica geral, então, dos Espíritos de primeira ordem. Nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos Espíritos das outras ordens. E as características, então, dos Espíritos puros, dos Espíritos da primeira ordem, pessoal. Os Espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível à criatura, não tem mais que sofrer provas nem expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é a de ociosidade monótona, a transcorrer em perpétua contemplação. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam a todos os Espíritos que lhes são inferiores. Auxiliam-nos na obra de seu aperfeiçoamento e lhes designam as suas missões. Assistir os homens nas suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os conservam distanciados da suprema felicidade, constitui para eles ocupação gratíssima. São designados, às vezes, pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Podem os homens pôr-se em comunicação com eles, mas extremamente presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Então, pessoal, olha só que interessante, né? Essa aqui é a trajetória evolutiva que nós estamos trilhando nesse momento. Os Espíritos primeiro de nona classe, como Espíritos impuros. Depois, oitava classe, evoluem para Espíritos levianos. Depois, evoluem para a sétima classe, Espíritos pseudo-sábios. Depois, evoluem para a sexta classe, Espíritos neutros. Depois, evoluem para a quinta classe, Espíritos benévolos. depois evoluem para a quarta classe, espíritos de ciência, depois evoluem para a terceira classe, espíritos de sabedoria, depois evoluem para a segunda classe, espíritos superiores, até então serem espíritos de primeira classe, os espíritos puros. É muito reconfortante a gente ter essa certeza pessoal, que nós também poderemos chegar às classes superiores e nós vamos chegar através da nossa evolução. Os espíritos que hoje estão na primeira ordem, eles já foram de terceira ordem, já foram de nona classe e eles percorreram todo o caminho evolutivo até chegarem então nessa condição de espíritos puros. Então que a gente possa, com muita fé, com muito trabalho, praticando sempre a nossa reforma íntima, poder a cada reencarnação evoluir um pouquinho até a gente chegar na nossa destinação, que é a primeira ordem de espíritos. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo, confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!